É um caso brutal, é um caso assustador. 16 anos de idade apenas, começando a vida, poderia ter um futuro inteiro pela frente, vai acompanhando comigo. Ao invés de praticar o bem, ao invés de ouvir os conselhos da mãe, infelizmente ele achou que ele era o dono da vida dele, achou que o conselho de mãe não valia. E a mãe dele sempre disse, olha, não ande com o vagabundo, meu filho, não se junte com quem não presta, quem se junta com o porco, meu filho, o farelo come. E ele não queria ouvir o conselho da mãe, não quis ouvir o conselho da mãe. Pois bem, ele desapareceu, desapareceu. A mãe ficou preocupadíssima, afinal qual mãe não ficaria? Me dá o Giovanni Júnior aqui na tela, qual mãe não ficaria, né Giovanni, com o sumiço do filho? Qualquer mãe. Mas foi essa mesma mãe que aconselhou, a mesma mãe que se preocupou, Foi a mesma mãe que recebeu a pior notícia que qualquer pai ou qualquer mãe, Brasil afora, poderia receber. Ela encontrou o filho dela desaparecido. Só que ela encontrou o filho dela em circunstâncias assustadoras, Cuiabá. Em circunstâncias horrendas, Brasil. Como essa mulher encontrou o filho dela que estava desaparecido, Giovanni? Conte tudo para a nossa audiência, pois não, Homem do Chapéu. Vamos lá, Ferraz. Uma situação delicada, triste, enlouquecedora por parte da mãe, dos pais, Porque quem é pai, quem é mãe, independente do filho, sempre vai sentir a dor. Mas o fato aconteceu em Lucas do Rio Verde, aproximadamente a 300 quilômetros de Cuiabá, Onde desde o último domingo estava desaparecido o jovem de 16 anos de idade. Menor de idade, com o nome de Luiz Felipe Ramos, que acabou sendo comunicado que estava desaparecida a polícia. Então o setor de desaparecidos da Polícia Judiciária Civil estava em busca do Lucas Felipe Ramos. Até que a mãe acabou recebendo o telefonema. Alô, dona fulana, é a senhora que é a mãe do Lucas, né? Sim, sou eu. O negócio é o seguinte, dona. Empurramos o seu filho, está enterrado lá no bairro Tecelé Júnior. A senhora vai lá em tal lugar, assim, assim, assado, que o seu filho vai estar lá. Desculpa aí a forma que eu estou narrando o fato aqui, Ferraz, Mas é dessa forma aí que a criminalidade fez o serviço de comunicar a mãe para poder enterrar o filho. Porque eu mesmo, por mais que teria aí várias práticas criminosas em Lucas do Rio Verde, Era o filho dela. Então a mãe acabou recebendo a informação, foi até lá, acompanhado dos órgãos de segurança, E o filho foi encontrado dentro de uma cova, o mesmo que foi morto. E a história, você acompanha a partir de agora com algumas narrativas, algumas informações, Agradecendo em antemão o nosso amigo Jonathan, da Terra Digital, site competente, Sempre atualizado, diretamente de Lucas de Rio Verde. Acompanhe. As informações que nós colhemos aqui no local, é que ele teria assumido, viu Chico Caveira, Por volta de 11 horas da noite de domingo. E moradores na região ouviram disparos de arma de fogo por volta de meia-noite. O que leva a crer que ele teria sido executado na madrugada de segunda-feira. A princípio, o que dá para perceber ali pelo acompanhamento da perícia, Tem perfurações tanto na região do tórax e tanto na região da cabeça. E pelo que os familiares falam, realmente trata-se dessa vítima aí. Jovem Luiz Felipe é este jovem que você vê na imagem, né? Fato aconteceu atrás do restaurante do trabalhador, né? É o local onde o corpo acabou sendo localizado pela própria mãe da vítima, Que recebeu orientações aonde estaria o corpo do filho. Situação delicada, mas que todos já sabem o final. E a orientação que fica aqui para você que é jovem, independente da sua idade, Se é menor ou maior de idade, enquanto se envolve com um crime, Você tem que ter a certeza, a certeza que se um dia você andar errado, Ou fazer algo que dentro da consideração, Ou dentro daquilo que é considerado como a política do crime, Você pode morrer. E isso, quem vai chorar por você, Não vai ser os colegas que roubaram, que furtaram ou que traficaram com você. Vai ser o seu pai, a sua mãe ou a sua família, Que como um momento como esse, a mãe do Lucas, Foi quem encontrou o corpo e chora sozinha, Num momento triste como esse. Ferraz? Olha, Giovanni, realmente é uma situação macabra, realmente. É uma situação que nos faz pensar, né? Essa rapaziada, me dá mais uma vez a foto dele aqui na tela, Muito jovem, 16 anos de idade apenas. Olha, se conselho de mãe fosse bom, ela não dava, né? Ela venderia. Quantas e quantas vezes a mãe dele falou, Meu filho, não faça nada errado. Meu filho, não ande com quem não presta. Meu filho, estude. E ele... Ignorou o conselho da mãe. Ignorou a primeira vez, ignorou a segunda, Ignorou a terceira, a quarta vez. E ele desaparece. Sem deixar rastros. A mãe, então, fica desesperada, Querendo informações do filho. Ele já era conhecido por praticar alguns delitos. Já havia sido pego com droga. Já teria supostamente se envolvido em furtos. Com 16 anos de idade apenas. E aí o telefone da mãe toca. Do outro lado, alguém que não quis se identificar. Minha senhora, A senhora que é a mãe do fulano de tal? Ele desapareceu, né? A senhora quer saber onde seu filho está? Mãe dele, quero! Quero saber onde meu filho está! Devolve meu filho pra mim! Perdão. A pessoa que estava do outro lado da linha diz, Olha, minha senhora. Eu vou dizer onde o filho da senhora está. O filho da senhora está morto. Nós enterramos o seu filho em uma cova rasa. Em tal lugar, a mãe dele chega lá. Com uma pá, ela começa a desenterrar. E é ela que encontra o corpo do filho crivado de bala. Em uma cova rasa. Não vê se pode. Qual é a mãe? Qual é o pai nesse Brasil que queria encontrar um filho? Que queria encontrar uma filha nestas circunstâncias? Osama, você é pai de três crianças, é isso? Tem mais três que você ainda não assumiu, né? Mas vamos falar das três que você assumiu. Você cria as três pra serem boas pessoas. Você como pai, você vai aconselhar. A senhora que está me assistindo agora como mãe, a senhora vai aconselhar o seu filho. Só que muitas vezes não dá pra abrir a cabeça dessa molecada e empurrar dentro uma ideia de ser alguém que preste. Às vezes o moleque tem uma índole de ir pro mau caminho. Tá aqui você. Que não ouve o conselho da sua mãe. Que não ouve o conselho do seu pai. Que acha que você vai se tornar um bandidão de sucesso. Um bandidão de carreira. Eu nunca vi um bandidão se criar. Hora ou outra a conta chega. Hora ou outra vão cobrar a conta. E quando a conta chega, meu amigo, a conta é alta. É alta. Ela vai até o mato e encontra o filho em uma cova rasa, acrivado de bala. Olha o local onde o corpo estava. Me dá mais uma vez estas imagens na tela. Por gentileza. Tá ali, ó. É um matagal. Meu Deus do céu. Giovanni. Nenhuma mãe, nenhum pai queria passar por esse homem do chapéu. Agora eu só digo pra Deus, né? Eu peço pra Deus confortar essa mulher. A mãe. Infelizmente o filho seguiu o caminho que ele quis. Achou que era dono do próprio nariz. Achou que a mãe estava errada. E acabou sendo sentenciado à morte. Acabou pagando com a vida no chamado acerto de contas, né? Obrigado, viu, Giovanni?